Comemoramos hoje o 28º aniversário do Tacos Parque. Ao longo destas quase três décadas, o Tacos Parque tem sido um dos principais hubs empresariais de inovação e empreendedorismo em Portugal. Tem nesta fase da sua vida o desafio de se tornar uma referência europeia em contexto de parque empresarial ligado à tecnologia e à ciência. Inseridos num ambiente a que nos habituámos a chamar de Eweiras Valley, um número crescente de instituições e profissionais que trabalham todos os dias no desenvolvimento de soluções que respondem aos desafios contemporâneos nas áreas da saúde, das tecnologias de informação e de engenharia, entre outros, e que, não raras vezes, constituem alicerces de inovação e futurismo. Temos aqui no Tacos Parque a companhia de mais de 150 empresas e 16 mil profissionais neste desafio de tornar o Tacos Parque numa referência europeia no que a qualidade de vida em um local de trabalho diz respeito. E porque o nosso foco são as pessoas, decidimos que trabalhar no Tacos Parque deve ser uma referência de bem-estar. Trabalhamos para nos tornarmos no parque mais cívico da Europa e numa referência em arquitetura, em arte, burbana e na qualidade de vida em um local de trabalho. Obrigado a todos por nos acompanharem em mais um aniversário deste magnífico parque. Parabéns, Tacos Parque!